É aqui que o Banco de Leite Materno de Pato Branco mantém as doações armazenadas. O leite é pasteurizado, passa por testes laboratoriais e depois é congelado. Aos poucos é encaminhado para o setor responsável pela UTI neonatal do Hospital São Lucas. Sempre tem épocas do ano que a gente tem uma baixa na quantidade de doações. Então a gente sempre pede para que a mãe que estiver amamentando ou quem conhecer uma pessoa que esteja amamentando e quiser ser uma doadora entre em contato conosco aqui no banco para a gente fornecer as orientações, o material necessário para que isso possa ser concretizado. Laís explica que as mulheres que desejam ser doadoras podem ir até o Banco de Leite ou após receber orientações, fazer a coleta em casa. A equipe do Banco de Leite passa nas residências para recolher o leite. Além da mãe vir aqui para entregar a doação, se ela precisar de algum atendimento, ela pode estar recorrendo a nós aqui no Banco de Leite que nós vamos prestar o auxílio. E também, se ela não pudesse deslocar até o Banco de Leite, na quarta-feira a gente entra em contato com as mães que estão na relação de doadoras, pedindo se elas estão bem, se não estão com nenhum sintoma gripal ou em contato com alguém que esteja, a gente passa na quinta-feira para fazer essa coleta. E em meio à pandemia do coronavírus, a orientação é para que as mães sigam amamentando, mas com cuidados para não transmitir a doença aos bebês. Lavando muito bem as mãos, higienizando com o álcool, lavando o seio materno antes de oferecer para o bebê e desprezando as primeiras gotinhas ou jatinhos, mas daí pode amamentar o bebê normalmente, usando máscara também. E se ela se sentir ainda assim insegura, pode fazer o mesmo processo de higienização das mãos, cuidado com a máscara, ordenhar esse leite e dar para alguma outra pessoa que esteja saudável fornecer para o bebê dela. O telefone para contato com o Banco de Leite Materno de Pato Branco é o 4632203509 ou WhatsApp 988218069.